Fala galera, primeiramente bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e é o seguinte rapaziada, desde já peço desculpa pra vocês pelo final de semana que eu fiquei sumido aqui no canal, mano, porque aconteceu muita coisa que mano, foi literalmente uma loucura, inclusive foi aniversário da minha mãe ontem, então eu passei o dia inteiro com ela num pesteiro com meus amigos, tá ligado? Foi um dia incrível, só que hoje, mano, a gente já tá de volta à realidade, tá ligado? E rapaziada, é o seguinte, mano, esse vídeo que vocês estão vendo aqui, eu tive uma brilhante ideia, na verdade eu não sei pode ser uma coisa que dê muito bom, como pode ser uma coisa que dê muito ruim, tá ligado? E eu e a Ana Bruna, como vocês sabem, a gente vem se conhecendo, vem se aproximando, tipo, vem tendo um crime entre a gente, tá ligado? De ser bem específico pra vocês. E mano, hoje eu tive uma ideia aqui, mano, de colocar algum dos meninos da casa pra dar em cima dela, tá ligado? Que vai por causa do seu adulto, pode ser que esse vídeo vai dar muita merda, mano porque eu venho vendo que sempre ela e o adulto tá junto, tá ligado? E antes disso, mano, já quero ver se eles topam isso, tá ligado? Oi, eu acho que ela tá lá no quarto pra beber, mano. Rapaziada, é o seguinte, eu tenho uma ideia aqui agora que é, sei lá, vem, uma ideinha maluca. Tá pronto, né, beleza? Hoje, alguém daqui do nosso grupo vai se pegar. Ah, então vai ser eu também. Não vai ser eu também, não. Não vai ser você? Adoro. Nego, como você não falou, não vai ser eu. Não vai ser eu, não vai ser eu. Nego, sabe por que que eu vou ser, irmão? Vou te dizer aqui agora, você é um cara que eu sempre vejo que tá muito próximo da Ana Bruna, mano. Ah! Tá ligado? Eu vejo que você tem um... Eu? Uma energia, uma simpatia incrível com ela. Você jura mesmo que é eu? Você e o Cauã, mano. No Cauã eu acho que tem alguma coisa que é a Ana Bruna também, mano. Eu não sei porquê, mas eu acho, assim, não dá a impressão que eles... Parece que a amizade... Mano, eu... É, é uma amizade, tá ligado? É uma... Tipo assim, vocês dois... Sim. Mano, em principal, vocês dois, eu acho que, assim, tem alguma coisinha, tá ligado? Não. De repente é porque eles é loiro. Ah! Tá ligado? É loirinho. Ela sempre falou boa de cabeludo. E além... Eu sou careca? Eu sou calvo, ó. Ai, calvo. Nossa senhora. Ah, o que você fala? Eu, tipo, alguma coisa com elas, parece que eu não vou fazer com eles mesmos, né? Pelo jeitinho deles, parece. Ó, é o seguinte. Essa em cima aqui no meu quarto. Não, agora é sério. Agora também, ó. Eu tive a ideia de ouro hoje. Eu tive a ideia de ouro hoje. Eu quero ver o ator... Ah, por quê? Dela em cima da Ana Bruna, tipo, nível hard. Ah, cara, eu não. Eu pedi um beijo pra ela. Diada, eu nunca fiz isso. Como que você nunca fez isso? Você fez aí com o Cauã lá no quarto, lá em cima, lá, de ir testando a fidelidade dela lá, louco? E outra, tem um detalhe, tá? Ela não caiu, bobão. Então, você dá valor, entendeu? Aí você já fez... Eu não pensei nessa. Você não vai fazer de novo, mas o que você já fez, ela vai perceber isso. É verdade. Eu fiz aquele dia, mas eu nunca fiz... O Cauã já não beijo em ninguém. Na sala, em público, todo mundo pra ver o que ela vai fazer. Aí já é diferente. Vamos trocar as fichas, né? Aí é diferente. Ó, tá vendo como que bate os negócios? Os dois, se não é mais, tem alguma coisinha com ela. O Cauã é mais eliminado, então. E o Cauã já foi eliminado, já foi descartado. Só falta que o Cauã não tem cabelo grande. Ou não foi? Não, eu não fui. Ah, você foi? Não fui. Então tá bom, então. Espero que você venha. Então, meu amigo, agora é com você. A câmera tá na sua mão. Seja bem-vindo. A mais natural. Vai lá. E eu não quero corte, não. Você vai chegar lá, mano, do jeito mais natural possível, Edu. Você vai chegar no quarto. E aí, Vida, quer ter uma noite princesa pra trocar o seu coração? Essa senhora não vai te dar um tapa na cara, mano. Não? Não esquece de chamar ela aqui, que tem que ser em público. Isso. Não vai no quarto. Vai lá, que eu vou pôr um bagulho na TV ali e mete mais. Ah, fecha. Meu Deus do céu, mano. Essas coisas só sobram pro Adur. E depois, no final, é tudo culpa do Adur. Meu Deus. Ana? Oi. Ah, é, então. Eu cheguei aqui, tipo, pra conversar com você, sabe? Então, você tá vendo que eu tô gravando, né? É, pelo visto. É, sim. Eu vou gravando. O que você precisa, mano? Não, eu não preciso de nada. É que o Vinícius deu uma ideia de trolar. Testar você com... Teste de fidelidade. Tipo isso. Você tá contando isso. É. Mas, a gente... Eu tive uma ideia. No meio do caminho, pensando ali na escada e vindo pra cá, dá gente trollando. Tipo, vai ser a trollagem da trollagem. Tipo, eu vou chegar, vou ficar dando em cima de você. Em vez de você não, não sei o que, porque é o que você faria. Você vai... Vai render. É, ele vai soltar. Mas ele tá vendo isso. Ele não tá vendo isso em tempo real, né? Então... Não. Esse daí não tá sendo gravado com a GoPro. Então, eu vi menos. Tá, então ele não vai chegar aqui e quebrar tudo. Porque eu tenho medo? Não, não vai ser aqui. Vai ser lá embaixo, que ele pediu pra ser em público. Mas, então, ele vai tá vendo em tempo real? Vai! E ninguém vai tá, tipo... Ninguém sabe. Só eu e você. Então, tipo... Mãe, se derbosa isso aí. Eu sei que eu vou apanhar. Depois de eu contar aqui, a gente tá fazendo isso. Mas... Ele, de certeza, não sabe. Você tá me contando. Não, não sabe. Não sabe. Juro pra você. Isso é quebrar lá, tua cara. Vai beber, não? Deixa ele bater. Fica quebrando. E qualquer coisa, o punho de ferro tá aqui. Tá, mas deixa eu entender direito. É, eu vou posicionar a câmera. Isso. Eu vou posicionar tudo lá certinho. Tá, fechou. Tá bom? Bom. Agora. Ai, ai. Tá, agora tem que ser muito na cautela, tá? Vou colocar aqui no... Ai, vai sentar no sofá, boa. A corretinha trampou você no quarto. Fala a verdade. Não, Fé, você nunca fala a verdade. Acho que tá toda. Ah, graças a Deus. Sabe aqui, vem. Você é uma corretinha aqui. Você senta lá, não vai ver. Ela quer nem botar aqui. Não, não precisa. Se você não deu, eu vou dar like. A festa em vez, eu faço a mesa em vez. É só casa. A que eu tava falando do vídeo no quarto, eu vou pegar o meu bebê pra tuar. Então, eu tava falando, tipo... E aí é muito apaixonado em você dentro aí eu não sei se você não assim deveria namorar porque você sempre falou para mim e falou para o povo também é eu acho que eu vou fazer um vestido a gente tava lá conversando com você e eu tava e tal os conforto eles estão percebendo já que a gente E você e tal, e aí, eu tô gostando de você, tipo, no dia, não sei o que mais, a gente faz aquela extra live com você e tal, mas, tipo, realmente, você já jura, por Deus? É, tá me fazendo, fazendo extra live com tal, eu acho que eu tô levando pra um lado do olho, acho, né? Nossa, cara, quer ir, viu, te falar assim, você sabe que da casa, nossa, o que eu mais gosto é você, né? Não, é, então, tipo, eu fico meio sem graça na hora de falar isso. Nossa, eu não acredito que você gosta de mim também, não tem por que a gente não ficar junto, então? É, então, não tem, não faz sentido, então, se eu soubesse, eu já tive que falar isso antes. Nossa, se eu soubesse, no dia da trollagem, eu já tinha te beijado. É, administra, mas tá demorando um pouco, né, pra dar o primeiro beijo, que não sei se sempre chega. Ai, ele demora muito, eu não aguento mais, pra ser bem sincera, eu nem quero beijar ele, tá? Já perdeu a sua vontade. Ah, já perdi muita vontade de beijar ele, nem quero beijar ele. É, então, tipo, ah, deixa eu, né, um pouquinho, então, vamos, quer sair hoje, já tá, e tal. Você vai demorar aqui também? Eu, ou não será? Tá merecendo? Ah, eu acho que ultimamente eu não tô merecendo, assim, a minha cachorra gosta de você, a minha filha gosta de você também, mesmo ela tendo muito peso. É, eu percebi, assim, a minha filha gosta de você também, mesmo ela tendo muito tempo. Não, não, então vamos sair. Nesse dia, você pode dar licença, cara? Espera aí, a gente pode sair já. O quê? O que é isso? Ô, Rambodur, portou com a delage? Vocês podem continuar conversando, voou trabalhar. Não? Não. Só continua falando o que vocês estavam falando, entendeu? Quero, por favor. A menina foi lá em uma hora de beijar. Pra gente sair de jantar. Ah, e quer saber? É verdade. Tô apaixonada pelo Adur, tá? Eu acho que você faz zero o meu estilo. Ah, eu vou falar a verdade. Você faz zero o meu estilo. Eu acho que o Adur é muito mais gato que você. E eu acho que você demorou... Você demorou tanto... Não, para de me beijar. Gente, para de rir. Vamos sério. Você demorou tanto para me beijar, que agora eu vou beijar o seu amigo, tá? E você que é velho vai ser na sua frente ainda. Hã? Você é duvido? Ai, ai, nego, nego, nego. É brincadeira. Calma, calma. A cachorra. É brincadeira. Calma, deixa eu te explicar. Ai, calma. Ai, ai. Sabe o que ele fez? Tá aqui em São Paulo. Sabe por quê? Eu... Todo mundo sabe. Ela vai ficar desesperada. É, lógico que ela vai ficar desesperada. Imagina eu, então, ver uma coisa... Eu falei para entrar em cima delas. Ai, você aproveita da situação. Não foi eu subir lá e chamar ela, certo? Para fazer tudo que a gente combinou. E ai, eu cheguei lá, no meio do caminho, tipo... Ela tenta te trolando na casa. Eu combinei com ela, tipo... Foi tudo combinado, eu juro. Foi tudo combinado. Você acha que ia falar assim de você na sua frente, seu avô? O Adur não ia te interromper. Eu vou falar para você me trollar. Calma aí, então... Não ia. Então, calma aí. Corta aí um pouquinho. Olha o vídeo para você ver. Eu não estou entendendo nada. Antes de cortar... Então, gente, tá. Você vai junto a trono? É ele, hein? Óbvio. E todos. Ele sempre tem que trollar a gente. Ele acha o quê? Eu gosto de dançar. E se ele cortar o vídeo aqui e vocês não tivessem combinado nada? E daí ele pode bater na minha cara. Ah, é? Pode. Então tá. Então eu vou cortar. Mano... Você é um safado, hein, André? Levou a liga, hein? Viado, você levou muita liga, viado. Mano, só que eu estou admirado como esse cara foi dele, mano. Cara... Lembra do nosso combinado? Uma nova semana, novas cabeças, novas... Ah, entendi. Entendi. Eu estou pensando ultimamente. Você só fez isso para ficar abraçado assim com ela. Tá! Nossa! Nossa! É... Ah, é? Então tudo que você falou agora... É brincadeira! Ah! Agora que você está demorando é verdade, tá? Ah! É, não. Tá vendo as coisas? Não vi a hora de você falar... Você quer saber pegar bué aqui, ó? Tá bom, tá bom. Mas quer saber pegar bué aqui, ó? Eu te ensino. Ah, isso aqui é o meu pé de pato que eu esqueci aqui também. Deixa eu já aguardar. Você já pode ficar aí? Tudo o que eu vou falar aqui, você tem que falar aqui. Não, vocês podem ir pra lá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Porque você está pronto ou não? Agora você está pronto ou não? Não, é que você está pronto ou não? Pode ficar tranquilo. É, então. É verdade. Eu tenho um QI, né? Tem QI de altos que é mais elevado do que de vários. Não, eu confesso uma coisa pra vocês, rapaziada. Eu acho que o Adur foi um dos mais inteligentes de fazer uma coisa dessas. Porque nunca que eu imaginei quando eu teria esse inteligente de fazer o que ele acabou de fazer aqui, mano. E vocês viram que eu saí como um corno. Mano, a hora que a Ana Bruna começou a falar aquelas coisas na frente minha ali, comigo atrás, escutando, eu falei, não. Isso não está acontecendo. Mas enfim, já que aconteceu, só que eu vou preparar um quadro. Ele vai se arrepender de tudo que ele acabou de fazer comigo. Então, já que ele mexeu comigo, agora ele vai ter o que merece. Peço ajuda pra vocês que estão vendo esse vídeo. Deixar aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça com o Adur. E pode ser a trollagem mais hard, porque eu não vou ter medo e muito menos dó dele. Então, ó, meta de like esse vídeo, 10 mil likes. Inscreva-se no canal. Tamo rumo a 500 mil inscritos aqui no canal. Então eu peço pra todos vocês se inscreverem, compartilharem o canal pra todos os seus amigos. E é isso, rapaziada. Hoje eu fui trollado, mas amanhã a vingança é um prato. Você come aqui. Então agora deixa comigo. Tchau, tchau.